Em seu tempo de fala na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Diego Afonso, do União Brasil, comunicou com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, irá entregar na próxima semana o residencial Osias Monteiro III, localizado na zona norte da capital. Os investimentos de habitação que o governo do União Brasil, em nome do governador Wilson Lima, fará na próxima cidade. São mais de 23 milhões de investimentos de recurso próprio em que o governador definitivamente entregará à população da zona norte o Osias Monteiro III. E com muita transparência, sem aquela demagogia. O novo residencial faz parte do programa Amazonas Meu Lar, que visa proporcionar mais de 24 mil moradias para a população amazonense. Para essas e outras informações, acompanhe nossas redes sociais. Sou Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade.